E olha, começa hoje a campanha de vacinação contra a gripe e este ano o calendário ele tá diferente. Como você viu, a Priscila Andrade é quem traz as informações desse caso pra gente. Ela tá na UBS do Umarama em Arassatuba e tem todos os detalhes. Explica tintim por tintim aí o que muda na prática, né? Porque até então eram os idosos os primeiros a tomar as doses, né Priscila? Tô vendo que tem criança perto de você. Bom dia! Tem, tem sim. É o pequeno Eric, que completou quatro anos. Na verdade, o nosso link é justamente por eles, por essas crianças, porque serão elas aí as primeiras a tomar a vacina. Vou falar a Priscila, porque ela ainda não sabe quem vai tomar a vacina contra a gripe. O que acontece, você falou bem, a gente tá na UBS aqui do Umarama. Só pra lembrar que a UBS do Umarama, por ser uma das maiores unidades básicas de saúde que atende um grande fluxo aqui de Arassatuba, se dividiu, viu? Nós temos a UBS, que se tornou a unidade 2 da Covid-19, e esta aqui é a única do Umarama que está fazendo a vacinação contra a gripe. A campanha da gripe aqui na Rua Fundadores. Então, ela já se chama unidade 1. Então, é aqui na unidade 1 que os pais, as mães, podem trazer as crianças pra começar essa vacina, a campanha de vacinação contra a gripe. O que acontecia é que, alguns anos atrás, a gente viu um outro público-alvo, que eram os idosos, com mais de 60 anos ou mais. Desta vez, teve uma alteração. A partir de hoje, começam os primeiros a encabeçar a fila, são as crianças, a partir de 6 meses de idade até 5 anos. Além delas, as gestantes, as mamães que acabaram de ter seus filhos com menos aí de 40 dias, e também profissionais de saúde. Os profissionais de saúde deverão comprovar que trabalham em algum órgão de saúde. Tem que comprovar que trabalham nessa área. A gente conversou com a Priscila Sestaro, ela que é dirigente da Vigilância Epidemiológica de Arasatuba, que explicou pra gente o porquê dessa mudança. Vamos ouvi-la. Inicialmente, nós começávamos com os idosos, mas essa campanha, nós vamos iniciar com as crianças. Justamente pra não atrapalhar a vacinação contra a Covid-19, que neste momento está sendo ofertada para os idosos. O que todas as pessoas precisam entender é assim, que entre uma vacina e outra, precisa ter um intervalo. E esse intervalo, ele precisa ser respeitado. Então, por exemplo, se eu tomei a vacina contra a Covid na data de hoje, eu tenho que esperar, no mínimo, um intervalo de 14 dias pra receber a vacina contra a influenza. Perfeito. E tem mais uma outra orientação. Se por um acaso, quando começar o público-alvo dos idosos, existir alguma coincidência de vacina, a orientação é a seguinte. Priorize o calendário da vacinação contra a Covid-19. Espere de 14 a 15 dias para, então, tomar a vacinação contra a gripe. A campanha começa hoje, desse público-alvo que eu lhe falei, mas a partir do dia 11 de maio, começa a vacinação para os idosos. 60 anos ou mais, e também os professores. A partir do dia 9 de junho, a 9 de julho, aí começam os demais, as demais pessoas, incluindo pessoas com doenças crônicas, caminhoneiros, e aí a população em geral. Lembrando que a Aracatuba recebeu 1.700 doses, já foram distribuídas entre as UBSs, e agora a gente começa a ter essa expectativa das crianças começarem a ser imunizadas. De fato, algumas delas saberão o que as esperam aí com o bracinho daqui a pouco, no caso do Eric, por exemplo, que deve estar quase pra entrar pra tomar sua vacina, mas ele ainda não sabe. Mas vai estar bem seguro daqui a pouquinho. Exatamente isso que eu ia falar, o que vale é a proteção, né? A vacinação é importantíssima, o sistema, a logística de vacinação aqui do Brasil é uma das mais respeitadas do mundo, afinal é um país com dimensões continentais, e a gente sabe aí que a vacinação da gripe realmente vale a pena, inclusive eu tomo todos os anos, né? Acabou buscando aí pra rede particular porque não sou grupo prioritário, mas faz toda a diferença, viu? Então você que tá em casa, tem criança na fase aí de imunização pra gripe, é importante levar no postinho de saúde porque realmente é uma proteção a mais pra você. Obrigado, viu, Priscila Andrade? E agradece também ao seu amiguinho, Eric, que participou com a gente o link inteiro, viu? Valeu pela participação.